Fica a dica, né? Sabadão, afogamento aqui na frente do Ancorá. Maior correria aqui na préia, tô chegando já. Tô falando de tranquilo, né? Porque, bem dizer, eu tô na areia, né? Tô que manter a calma. Mas foi maior correria mesmo, a préia tava, bem dizer, parada aqui, o pessoal tudo em pé olhando. Aí fica a dica, né? É o que eu sempre falo, não tomar banho na frente da bandeirinha vermelha, só que o pessoal ainda insiste. É uma engraçadeira, né? Nós temos que salvar a vida aqui, a equipe Salva Mar, que chegou super rápido. Mesmo assim, o pessoal ainda tá, aquele tumulto, né? Aí fica a dica aí, ó. Aí tá o pessoal, né? Que sai rindo, ó. Afasta, afasta! Não tem bolo! Não tem bolo, não tem bolo, não tem bolo! Não tem bolo, não tem bolo. Filma aí. Filma aí. Tá filmando. Ou então, positivo. Aí tá tudo bem, tudo bem, velho. Graças a Deus. É nóis. Foi pro sábado mesmo, pessoal. Olha o massa, velho. Foi pro sábado, foi. Eu não perguntei o bichego mesmo, né? Eu não perguntei o bichego mesmo, né? Eu perguntei o bichego. Não perguntei o bichego. Graças a Deus, tudo bem. Deixa a gente respirar. Vamos respirar. Foi dois senhores. Se você quiser voltar pra cá, isso é só pra você se sentir mais à vontade, tá? Mas se você acha que já tá se sentindo melhor, você pode voltar. Fica sentado. Não pode fechar o olho. Não pode dormir. Não, deixa ele descansar. Vamos lá. Deixa ele descansar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 放 rodelas que as pessoas tenham tomado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. archaea. Eu não aguento한 frame. Aqui tá. Seja o bem. A gente tem o dom da Rupiara. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis. E aí, Raul. Melhor equipe, velho. Salva a má e conjunta, porra. Dá um alerta aí pro pessoal, né? Ver a bandeirinha vermelha, porra. Mas sempre, né? Sempre a gente vem e sinaliza a área. Como vocês podem ver, a área sinaliza a área. Mas mesmo assim, a galera altera, valendo. Não tem medo do perigo. Aí os que encam, né, velho? Para a praia, porra. Nós estamos aqui pra isso. Fazer nosso trabalho. Salvar a vida. Graças a Deus, é tudo certo. Obrigado, João. Valeu. Graças a Deus, senhor. Muito obrigado aí, amigo. Viu? Desculpa não ter chegado antes. Não, não. Porque... Eu nem na palma, eu nem na palma. Eu nem na palma, eu nem na palma. Eu nem na palma. Eu nem na palma, eu nem na palma. Eu nem na palma. Eu nem na palma.